Fala pessoal, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Tudo tranquilo? É isso mesmo que você leu aí no título, cheguei em Boston, o que fazer daqui pra frente? Olha só, tô aqui em Boston, no aeroporto Logan, né? Tá cheio de gente chegando aqui, cheio de gente indo embora e eu tô aqui, né, pra mais um vídeo pra vocês, pra trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai significar alguma coisa pra sua vida, né? Principalmente pra pessoas aí, pras pessoas que querem chegar aqui em Massachusetts, que querem chegar aqui em Boston, provavelmente você não vai chegar aqui em Boston, tá? Você vai chegar em Nova York, em Orlando, na Califórnia, em outro estado, e depois você vai vir pra cá, pra Massachusetts, mas se você pretende já chegar aqui direto, esse vídeo vai servir pra você também e pra todo mundo que tá vindo pra cá. Tô procurando a escada aqui pra descer, mas não tem escada pra descer, só tem escada pra subir, como é que eu faço pra descer? O carro tá lá embaixo e eu preciso descer até lá pra poder pegar ele. Agora, agora lascou. Achei ali uma escadaria ali. Mas vamos que vamos, então. Cheguei aqui em Boston. O que eu tenho que fazer daqui pra frente? Primeira coisa que você precisa fazer, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o aeroporto aqui primeiro, rapidinho, ó. Olha só o tamanho. É grande, tá? Isso aqui é só a parte onde você faz o check-in. Tem, acho que, dois, três andares, sei lá quantos andares que tem isso aqui. É gigante, é gigante. Entendeu? Mas vamos que vamos. Primeira coisa que você precisa fazer quando você chega em Massachusetts, você já tem que vir ou com um hotel alugado, ou com um quarto alugado, ou com um apartamento, uma casa alugada, pra você ir pra lá. Se você for pra hotel, provavelmente, no caso, né, você vai gastar mais grana, porque o hotel é mais caro pra você manter, né? Se você tiver um quartinho já pra você ficar, você vai gastar muito menos. É lógico, né? Então, esse é o primeiro passo. Achar um lugar pra ficar. Ah, Rony, mas eu já tenho alguém que vai me receber já aí na cidade aí, né, numa cidade aí chamada Rivier, por exemplo, né? E aí, essa pessoa já vai me buscar no aeroporto também. Então, você já tem aí duas coisas que você precisa fazer que você já tá feito, né? Que é alguém, algum lugar pra morar e alguém pra te buscar aqui no aeroporto. Mas, você vai falar pra mim assim, não, Rony, não tenho ninguém pra, não tenho lugar pra pra ficar. Não tem ninguém pra me buscar. Tô chegando aí na Tora mesmo, sem conhecer ninguém. Igual você chegou. Como é que eu faço? Aí você precisa ter o aplicativo do Uber pra você pegar um Uber. Porque aqui não tem táxi, pessoal. Porque você não vai achar táxi fácil, não. Entendeu? Você vai ter que pegar e dar um jeito de baixar o Uber e e Lyft, ou Lyft, né? Feta aqui a plaquinha já, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Aqui tá pedindo pra você, ó. Tá vendo? Pra você ter Uber ou Lyft pra você poder ir pro seu destino. Entendeu? Então não vacila quando você chegar aqui no aeroporto. Você precisa ter isso já em mente e você vai gastar dinheiro com isso, tá? A não ser que, não sei, você consiga já um ônibus, sei lá, alguma coisa assim. Existe táxi, sim, aqui também, mas não é tão fácil assim você conseguir um táxi como era antes, né? Hoje é bem um pouquinho mais complicado. Então, é lógico, né? Eu tô com o meu carro aqui, vou até mostrar pra vocês ali agora. mas você não vai ter essa regalia de chegar aqui e ter um carrinho parado na porta te esperando, né? Igual eu tenho aqui. Entendeu? E tá frio, tá? Olha a minha boca. Essa fumaça aqui não é cigarro que eu tô fumando não, pessoal. É frio mesmo, frio de verdade. Ó, o carro que eu tenho aqui, ó, pra quem não sabe, né? Tá chegando o novo, eu uso esse carro aqui aí você vai falar assim, ah, Rony, que carro é esse? É um Civic? Não sei o quê? Não, não, gente. Não é Civic, não. Vou mostrar o nome dele aqui pra vocês agora. Tá aqui, ó. É um Acorde da Honda. Aqui em Boston, eles gostam muito daqui, aqui desse carro, desse tipo de carro, né? Carro sedã e principalmente um outro detalhe também que eu vou falar pra vocês que é a compra do carro. Quando vocês forem comprar um carro aqui, optem por comprar carro que seja da Honda ou da Toyota. Mas por quê, Rony? Tem tanto carro bom aí porque é o seguinte, até os carros da Honda e da Toyota dão problema. Mas, o que que acontece? Todo mundo sabe mexer. Qualquer mecânica que você levar, o cara sabe mexer. Agora, um carro que você chega aqui de outra marca, por exemplo, uma marca muito desconhecida até pra você, quem é que vai saber mexer? Se nem você conhece, imagina os mecânicos, entendeu? Então é, ó lá, ó. Você tem uma ideia? Esse carro aqui eu esqueci de abastecer esses dias atrás e acabou a gasolina. Olha o tanto de luz que apareceu no painel. Só porque acabou a gasolina. Esse carro é novo, não tem problema nenhum. Ó, e a gasolina acabou, tá acabando de novo ali, ó, tem que abastecer. Então eu vou sair daqui do aeroporto agora, eu vou sair filmando aqui pra vocês, colocar o cinto, né, pra não ficar apitando e também, né, tá ligado, não pode, né, andar sem cinto. Ó, tem gente que já chega ali com, dentro de um ônibusinho e tal, provavelmente aí o hotel que disponibiliza, né, um ônibus pra trazer aqui no aeroporto, mas você não vai ter essas regalias, mas você não vai ter essas regalias, pensa comigo. Você vai chegar aqui, provavelmente não vai conhecer ninguém, entendeu? Então você precisa chegar aqui já com o pé no chão, ciente de que você vai ter coisas pra fazer, entendeu? Vou colocar aqui agora, o que que acontece, gente? Pra você, a outra coisa que você vai precisar fazer, que é, tipo, primordial mesmo, você precisa ir na loja da Metro, PCS, pra fazer o seu plano de celular. e eu vou mostrar tudo aqui na prática pra vocês, ó, como que vamos, ó, Metro, coloca no GPS aqui, ó, Metro, Metro PCS, eu vou achar um aqui que seja mais fácil lá, pra fácil acesso. Vou fazer, eu vou achar que é o que eu fui quando eu cheguei, que é lá em Austin, Metro, PCS, Hum, Austin. Austin, não, Brighton, é em Brighton. Ó lá, daqui a 34 minutos. Então, se você chegar aqui e, tipo assim, de dia, durante o dia já, né, você já pode ir direto pra esse endereço pra fazer o seu plano de celular e pegar o seu celular de graça ou, se você já, se você já tá trazendo grana, né, olha, eu não gosto de outra marca, eu só gosto de iPhone. Então, você vai comprar o seu iPhone lá também, você pode comprar e, se você não viu, tem vídeos anteriores aí no canal mostrando como que funciona pra comprar esses aparelhos. Você só precisa do seu passaporte e do dinheiro, mais nada. Entendeu? Porque o resto eles fazem tudo lá. Então, aqui é um complexo muito grande, ó, de pista aqui, esse aeroporto aqui de Logan, no, em Boston. É bem difícil andar aqui, pra quem não conhece, mas pra quem já conhece, é um pouquinho mais fácil, mais tranquilo. Deixa eu ver se eu mudo a câmera aqui pra ficar melhor. Essa câmera aqui fica melhor porque já tá meio escuro ainda, agora é muito cedo, né, que hora que é agora? 5h40. Eu vim deixar meu amigo Geraldo Afonso aqui, que tá indo pra outro estado, eu não vou falar aqui porque ele vai falar lá no canal dele, né, e no Instagram. E, se vocês quiserem saber pra onde que o Geraldo Afonso tá indo, entra no Instagram dele, é Geraldo Afonso, Underline USA, eu divulgo mesmo, porque o cara é gente boa, o cara é parceiro, e tá sempre comigo aí, me apoiando, me dando ideias sobre novos vídeos, deixa eu ver, acho que é aqui, por aqui. Tá vendo, a ambifurcação aqui, se você já vai voltar lá pra dentro do aeroporto, provavelmente, né? Tomara que eu tenha acertado aqui, vamos que vamos. Olha lá, Boston, esse aeroporto fica bem dentro de Boston mesmo, tá, gente? Bem dentro de Boston mesmo, então é bem, bem assim, é um complexo de pista aqui, muito grande, mas vai indo, vai dando tudo certo. Vamos que vamos. Vamos ver aqui, pra onde que eu vou agora. Tô indo lá pra Austin, que foi a cidade que eu morei quando eu cheguei. Então, acompanha aí esse vídeo, vamos que vamos. quando eu chegar lá na porta da Metro, eu vou estar mostrando pra vocês como abrir a conta lá no celular, né? Vai estar fechado, com certeza, mas eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Esse é o caminho que você vai percorrer pra você chegar lá. E é lógico, né, pessoal? Eu tô mostrando aqui em Austin, porque Austin é um lugar que muita gente chega, né, que é uma cidade mais em conta, né? Principalmente pra quem vai estudar, é perto das escolas, de uma escola lá que é bem procurada por vocês aí, que tão vindo. Então é por isso que eu resolvi colocar Austin como destino aqui pra fazer esse vídeo, mas se você for pra Rivir, se você for pra Maldem, ou qualquer outra cidade aí, também tem Metro, tá? Metro aqui é praga mesmo, tem muito em cada esquina, entendeu? Ela tem nos Estados Unidos inteiro. Todo lugar que você for tem ela. Por isso que ela é boa também, porque qualquer problema que você precisar resolver, existe uma loja muito perto de você pra poder resolver o seu problema, entendeu? Tô fazendo propaganda não, mas é porque é bom mesmo. E a internet deles é muito boa também, internet, ligação, tudo deles é muito bom. Aqui agora, pessoal, tô passando em East Boston, que é o West de Boston, no caso, seria. Esse lugar aqui, ele é povoado por hispanos, tá? Muito hispano tem aqui nessa região. E é muito movimentado também. O movimento aqui é muito grande de pessoas. E eles sempre estão aqui, né? Trabalhando, movimentando. Ali tem um mallzinho pequeno, ali, ó. Tem uma marcha, tem um mercado, tem farmácia, tem um McDonald's, vai pra trás, tem uma T-Mobile lá, ó. Lá na frente tem uma T-Mobile, que é... A Metro, por exemplo, é uma... Como se fosse uma terceirizada da T-Mobile, entendeu? A T-Mobile é uma empresa e a Metro é outra. A Metro peça serviço pra T-Mobile, por exemplo, entendeu? Só que a Metro, pessoal, por que que eu tô mostrando, falando pra vocês deles da Metro, né? Por que... É... Lá... Porque lá você... Você consegue fazer um plano pré-pago. O que que é isso? Plano pré-pago? Plano pré-pago, você não precisa ficar no plano, entendeu? Por, tipo, 18 meses, 24 meses, 30 meses. Você pode sair dele do plano a qualquer momento que você quiser. Entendeu? Esse vídeo já tá ficando meio comprido. Ainda falta 28 minutos pra chegar lá. Eu vou pausar ele por aqui. Eu vou finalizar ele por aqui. Agradeço você ter assistido até aqui. E... Fiquem atentos pro próximo vídeo. Que não vai ser muito demorado. Provavelmente é na sequência já. Provavelmente não. Vou fazer na sequência já. Vou postar ele na sequência. O próximo vídeo mostrando pra vocês o que vocês têm que fazer depois, né? De ter alugado um lugar pra ficar e ter conseguido pegar um Uber ou alguém te buscado no aeroporto pra você ir pra casa. Beleza? Fiquem atentos. Se você não é inscrito no canal, assina o sininho aí. Assina o canal e ativa o sininho pra você não perder a notificação do próximo vídeo que vai ser a parte 2 desse vídeo que eu já tô fazendo aqui pra vocês. Beleza? Vamos que vamos, então.